Fala, galera! 1010, Bernardo da Boa aqui, e hoje nós vamos falar sobre Guardiões da Galáxia, volume 2. Antes de começar, é só falar rapidinho que esse vídeo vai ser um pouquinho diferente, porque devido ao nosso schedule e do feriado, o Esperon e o Christian ainda não assistiram o filme no dia dessa gravação. Só eu vi, que eu vi na cabine, porque senão tem review no ar já, em texto, se você quiser, link no post. Então vai ser só eu mesmo, eu vou tentar aqui, vendo o que dá, vai ser maluco, vai ser maneiro, não sei, deixem nos comentários o que vocês acharam. É isso aí, galera, então vamos direto pro filme. O filme começa mais ou menos uns 3 ou 4 meses depois do primeiro, ainda seguindo os Guardiões da Galáxia, Star-Lord, Groot, Gamora, Rocket e Drax. Eles estão lá defendendo uma bateria de uma criatura que quer devorar ela, não sei, é meio doido. Começa aí assim, aí logo depois eles meio que fazem merda com as pessoas que contrataram eles, eles começam a ser caçados, e aí dá autos ruim, e aí nisso, tipo, começa a criar tensão dentro da equipe, porque eles não estão conseguindo cooperar direito, e aí, altas tretas, e aí aparecem também novos detalhes sobre a linhagem do Peter Quill, Star-Lord, né, que é o Chris Pratt. É muito doido, assim, é difícil falar do filme sem dar muitos spoilers, porque os trailers fizeram um ótimo trabalho em mascarar qual é a real história do filme, e eu realmente acho que você ir ver sem saber nada é o melhor que você pode fazer. Então, assim, eu não vou focar tanto em história. O que eu posso falar é isso, tem o lance familiar do Peter Quill, tem a relação dos Guardiões que tá tensionada, digamos assim, tá meio complicado, e eles têm que tentar se unir de novo, se acharem de novo como uma equipe pra poder se juntar e vencer o grande mal da história. Que eu não vou falar qual é, porque você tem que ver o filme pra descobrir, porque essa é a melhor forma que eu, pelo menos, julgo, não sei, é de se assistir. Quanto ao filme em relação ao primeiro, eu sou uma das pessoas que acha que o primeiro Guardiões da Galáxia é melhor. Eu acho que é um filme com um ritmo melhor do que esse, porque o segundo, ele tem um problema meio tenso, que, assim, chega uma hora que ele para, ele para e ele começa a focar muito no desenvolvimento dos personagens, na relação entre eles. Você tem muito o lance do Peter Quill com a Gamora, você tem muito o lance do Drax com a Mantis. Tem uma hora que o filme, ele dá uma freada forte, ele foca muito na relação dos personagens, em desenvolver os personagens. É todo o lance da linhagem do Peter Quill que eu já falei, é a relação de irmãs entre a Gamora e a Nebula, a Nebulosa, né? São muito bem trabalhados os personagens, eles são muito bem aprofundados, muito mais do que no primeiro filme. Eu saí do filme com uma sensação que eu conheço muito mais esses personagens. Por esse lado, o filme é fantástico, é realmente muito bom, mas por outro, ele sacrifica um pouco o ritmo para poder conseguir fazer isso, eu acho que esse sacrifício foi um pouco grande mais a ponto de fazer ele ter um ritmo pior do que o primeiro. Mas, porém, entretanto, todavia, essa é uma das únicas críticas que eu consigo fazer do filme, porque ele ainda é incrivelmente bom. É realmente muito bom, é um puta filme. A comédia do filme é incrível, ela estava muito boa, eu rio o tempo todo, minha barriga doía de tanto rir, cara. É incrível mesmo. E não só piada visual, assim, é o roteiro mesmo, o roteiro é muito inteligente, sabe? Ele é muito inteligente, ele faz piadas que tem sacadas muito maneiras e tal. As atuações também são muito boas, não que fosse esperar o contrário, né? Porque no primeiro filme já foi fantástico. O Drax, assim, eu honestamente estou impressionado com o Dave Bautista e com o timing cômico dele. Ele realmente fala tudo numa seriedade absurda, numa honestidade brutal, e você não consegue não se cagar de rir, sabe? O cara é realmente muito bom. Pra galera que é fã do Groot, ele não tem um papel tão prominente nesse filme. Ele não aparece tanto, que eu acho bom, porque se abusar do personagem é capaz de virar uma parada pseudo-minion, sabe? Que fica cansativo. Então eu acho que foi muito bem utilizado o personagem. A trilha sonora desse filme, de novo, relacionando ao primeiro, eu acho que em termos de músicas soltas, músicas individuais, se você for ouvir a trilha do Guardiãs da Galáxia, o primeiro, e a trilha desse, o primeiro, tem uma trilha melhor de músicas individuais. Porém, entretanto, todavia, esse utiliza melhor a trilha sonora, na minha opinião. É... porque tem músicas muito específicas, desde Cheap Trick até Cat Stevens e Fleetwood Mac. Todas são usadas muito bem, e algumas são até usadas de formas repetidas, mas todas elas, ainda assim, conseguem ter um impacto muito bom. Então, de novo, vai ser uma playlist que eu vou ficar escutando pra caramba, vou ficar no celular, ficar ouvindo o Spotify o tempo todo, porque, cara, tá realmente muito boa. Eu não sei se eu devo entrar em território de spoilers... ainda... deixa eu ver se tem alguma coisa... não... então, beleza. Então, ó, galera, essa foi a parte sem spoilers do vídeo, agora eu vou falar full spoilers, completo, vou... fã... 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 Fica bem, saber. Então, se você não viu o filme ainda, tá na hora de separar, eu tô avisando. É bom você ver esse filme sem saber nada. Mas, sem saber nada além dos trailers, tá? Então, vamos lá. Ó, se você não viu ainda, foi o seu último aviso, beleza. Então, é... o vilão é o Igor, né? O planeta, que também é o pai do Peter Quill, porque, sei lá, Marvel, quadrinhos. O personagem do Kurt Russell, ele é muito bom, assim... Ele não é tão desenvolvido quanto os outros guardiões, mas ele serve muito bem pra trabalhar esse laço de pai e filho do Peter Quill, e tratar de todos os problemas que ele tem, as nós, que ele tem de nunca ter conhecido o pai, só o quê e tal. Mas, ao mesmo tempo, você vê que o Peter Quill, ele ainda tem muito ressentimento pelo pai dele ter deixado ele. E isso mostra, especialmente depois que você descobre que o Kurt Russell só quer, sabe, matar o Quill pra usar o poder dele. O plano do Igor é meio... Porque, tipo, ah, eu quero transformar tudo em... Eu. Clássico, o que vamos fazer hoje, Pinky. Dominar a monda! Mas é maneiro, porque faz todos os personagens se juntarem de novo, de novo faz eles trabalharem os problemas dele, e, pô, virarem os Guardiões da Galáxia de novo, virar os Guardiões da Galáxia, não sei. A parte que o Yondu morre, cara, assim, que incrível. Sabe, foi muito bem feito, eles conseguiram, ao longo desse tempo, realmente trabalhar a relação do Star-Lord com o Yondu, de forma que, quando chegou nesse fim do personagem, foi uma coisa que não pareceu forçado. E, ao mesmo tempo, ele não é um dos personagens principais, então, o que você até entende, tipo, beleza, ele tem que morrer. E, de novo, não é um personagem que apareceu pela primeira vez nesse filme. Então, é um personagem que a gente já tem investimento. Então, eu achei que foi muito bem feito, foi uma escolha muito boa. Não ficou forçado, isso é acima de tudo, né? Quando botaram Father and Son do Cat Stevens pra tocar, enquanto tem o funeral dele, eu quase chorei no filme, foi pesado, assim, meu coração não aguenta essas coisas, não, galera, foi mal... Tem o Sylvester Stallone no filme, que é um papel de ponta. Ele aparece como o líder... Porque, assim, o Yondu, a gente achava que era o líder dos Ravages, mas aí a gente descobre que tem um nível acima. E esse nível acima é o personagem do Sylvester Stallone. E ele aparece duas vezes no filme, três vezes no filme, muito rápido, ele não tem uma participação tão grande. Mas, sei lá, né? Vamos ver o que ele vai fazer no universo da Marvel daqui pra frente. Pode ter coisas maneiras. Quantas cenas de podcast? Tem cinco cenas de podcast. Eu não sei se precisava ter tanto. Talvez tenha sido meio overkill. Mas, assim, ruins elas não são. Então, sei lá, talvez você goste e tal. Mas eu senti uma falta de avanço da narrativa, entendeu? Principalmente do universo maior. Teve um momento que eles fizeram um tease do Adam Warlock, que parece que é um grande vilão do Thanos, ou o quê? Mas, assim, o meu medo é ele não ser desenvolvido o suficiente, ele só vai aparecer no Guerra do Infinito. E, ó, olha, cheguei, galera. E, tudo bem? E aí, que porra é esse cara? Mas até no primeiro momento, eu achei que ele só ia aparecendo no Guardiões da Galáxia 3, do jeito que ele é posicionado na história, né? Sendo feito pelos Sovereign e tal. E o resto é mais comédia. Tem a cena do cara lá tentando aprender a usar o bagulhinho do Yondu de assoviar. Tem o Groot adolescente. Tipo assim, são cenas boas, mas supérfluas. Não adicionam tanto na história. É legal pra dar mais umas risadas e ver isso aí. Então é isso, galera. Isso aí foi um pouquinho do que eu achei de Guardiões da Galáxia Vol. 2. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês concordaram, se vocês discordaram, se vocês acham o segundo muito melhor que o primeiro, que o Dabu tá maluco, ele tá doido. Só deixa aí nos comentários. Bora ter um diálogo maneiro. Quem sabe se você não convence? Quem sabe se não convence você? Nunca sabe? Derrote um lugar louco. Se inscreve no canal, cara. Pô, ativa o sininho aí. O sininho, o sininho. Cadê o Christian? Eu pensava do Christian. Sinei! Cara, entra no nosso site. 1010.com.br E, cara, se você gosta muito mesmo do nosso conteúdo, você pode entrar no nosso Apoia-se. Porque aí você entra lá, você dá, cara, no mínimo R$3 por mês. Isso é quase nada. Isso é muito pouco. É muito tranquilo, cara. Você pode ajudar bastante a gente, mas o melhor custo-benefício é R$15, que aí você entra no grupo dos patrões do Telegram, que é fantástico. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo. Se você gostou, fala aí, porque, não sei, não sei. É um teste. Vamos lá. Até a próxima. Tchau.